PULANDO 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 Que ressaca brava que eu acordei Que ressaca brava que eu acordei A cabeça doendo, o corpo todo tremendo Eu fiquei com medo quando levantei O mundo rodou, a vista escureceu Gente do céu, mas ontem nós bebeu É brincadeira, é ignorância, é beber Do tanto que a gente bebeu A noite passada chamei a moçada Pus um troco no bolso e saí pra anoitada Tava tendo um roteiro na cidade Whisky, cerveja e mulher à vontade Nós enchemos a cara quase a noite inteira E olha só no que é que deu a bebedeira Fui dormir às quatro e acordei agora Pondo uma noite de farra pra fora Que ressaca brava que eu acordei Que ressaca brava que eu acordei A cabeça doendo, o corpo todo tremendo Eu fiquei com medo quando levantei O mundo rodou, a vista escureceu Gente do céu, mas ontem nós bebeu É brincadeira, é ignorância, é beber Do tanto que a gente bebeu Todo fim de semana já tá combinado Onde tem roteiro, mas tá misturado Rapaziada boa e mulher bonita Onde a gente chega, festa se agita Nós toca, nós canta, nós pula, nós dança Até de chão molhado, a poeira levanta Nós bagunça pronta, mete o pé na jaca E acorda no ruído, curtindo a ressaca Que ressaca brava que eu acordei Que ressaca brava que eu acordei A cabeça doendo, o corpo todo tremendo Eu fiquei com medo quando levantei O mundo rodou, a vista escureceu Gente do céu, mas ontem nós bebeu É brincadeira, é ignorância, é beber Do tanto que a gente bebeu Tô chegando no roteiro Procurando direção Tô traiado, tô no meio Da galera de pião Abre o treino, solta o bicho Deixa levantar poeira Bate palma e dá onde a galera tá bebedeira É bebedeira, é bebedeira É só zoeira, é só zoeira Toda festa de pião é curtição Na zaração é mulherada de brindeira É bebedeira, é bebedeira É só zoeira, é só zoeira A noite é feita pra zoar Vamos, pular, vamos cantar O resto é pra segunda-feira Bebo com moderação A de garrafa ou de latinha Dou uma pro coração Quando a menina tá na minha Jogo meu chapéu pro céu Quando acerto na cantada Dou um prato na calvão E deixo ela apaixonada É bebedeira, é bebedeira É só zoeira, é só zoeira Toda festa de pião é curtição Na zaração é mulherada de brindeira É bebedeira, é bebedeira É só zoeira, é só zoeira A noite é feita pra zoar Vamos, pular, vamos cantar O resto é pra segunda-feira Aonde tem festa de pião Meu coração vira cowboy Leva tombo da paixão Só se machuca e dói, dói Dou um boi para entrar Uma boiada pra não sair Bate palma e dá um brinde Quem não quer sair daqui É bebedeira, é bebedeira É só zoeira, é só zoeira Toda festa de pião é curtição Na zaração é mulherada de brindeira É bebedeira, é bebedeira É só zoeira, é só zoeira A noite é feita pra zoar Vamos, pular, vamos cantar O resto é pra segunda-feira É bebedeira, é bebedeira É só zoeira, é só zoeira Toda festa de pião é curtição Na zaração é mulherada de brindeira É bebedeira, é bebedeira É só zoeira, é só zoeira A noite é feita pra zoar Vamos, pular, vamos cantar O resto é pra segunda-feira É bebedeira, é só zoeira Por esse evento, na verdade Porque pra gente, isso é um evento A gente poder reunir tantos amigos Tanta gente que gosta da gente Pra gente, com certeza, isso é um evento Gostaria de agradecer Ao nosso empresário, parceiro Deusdete Que nos permitiu Realizar Esse sonho aqui de fazer o devedeiro Rick Renner é bom de dança, obrigado Deusdete Que Deus te ilumine sempre Aos nossos amigos particulares A todos os nossos familiares também A todos vocês que estão aqui Com certeza, principais responsáveis Pelo sucesso da dupla Rick Renner E a todo esse Brasil que com certeza A partir de agora, vai conhecer O Rick Renner é bom de dança Obrigado, Renner Também quero agradecer a todos vocês Obrigado pela participação Esse público maravilhoso que veio acrescentar De uma forma grandiosa Nesse DVD E vocês vão ter oportunidade de estar se vendo Se divertindo num momento feliz Obrigado a todos vocês Fiquem com Deus Valeu, Banda, também Pelo trabalho Valeu mesmo a todos nós Toda a equipe, né Rick A toda a galera que participou da festa Muito obrigado Que Deus abençoe a todos E eu queria pedir uma salva de palmas pro Renner E eu, uma salva de palmas pro Renner E eu, uma salva de palmas pro Renner E eu, uma salva de palmas pro Renner E uma salva de palmas pro Renner Valeu, obrigado, Brasil Tchau Valeu galera Que Deus abençoe a vocês E que voltem pra casa Com paz 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 Com paz